E o Carlos Bolsonaro, ele está inclusive enfrentando um rolo na justiça, hoje a Juliana Adalpiva trouxe informação sobre isso, de que o Ministério Público do Rio de Janeiro está em fase final de investigação, apurando peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete do Carlos Bolsonaro. Eu que falei agora que ele também vai trocar de partido, vai se filiar ao PL. Entre esses dados apontados pelo primeiro laudo do MP, estava o fato de que o Carlos e a segunda mulher do ex-presidente Bolsonaro, a Ana Cristina Siqueira Valle, teriam recebido nas contas bancárias deles um total de R$ 476 mil em depósitos em dinheiro sem origem identificada desde 2005. Chico, eu queria complementar essas informações, Chico Sá, antes de te passar a palavra. Boa, Gabi. O Jair Renan, ele vai seguir como o César resenhou aí para a gente, ele vai seguir a trilha familiar, todo mundo vai buscar uma boquinha, vai buscar uma sombra no dinheiro público, nenhum resiste. Todos, por sua feita, também repetiram a prática da rachadinha que começa com o pai, a gente esquece, que começa com o pai quando foi deputado federal, ali do baixo clero da Câmara Federal, o pai começa nessa prática, toda a família repetiu, agora vai o Jair Renan fatalmente seguir o mesmo caminho. O Carlos, embora também como o Jair Renan, não esteja protegido por um fórum privilegiado, portanto é uma... é a parte mais... os dois formam a parte mais frágil da família. Você pega o Eduardo e o Flávio, eles têm a proteção dos mandatos, mas o Carluxo, como é vereador do Rio de Janeiro, e o Jair Renan, que ainda nem vereador é, eles estão desprotegidos de qualquer fórum. Então, se vem uma coisa mais forte da justiça, é cadeia sem pestanejar, ou seja, não tem aqueles privilégios que os mandatos no Brasil acabam dando. Mas esse dinheiro, Gabi, que é uma apuração que começa também com a repórter Juliana Dalpiva em 2021, esse dinheiro, esses 476 mil, vírgula 8 mil reais, eles são completamente sem origem. Até hoje não se sabe se quer uma pista, se quer, se podem ser de rachadinho ou não. Então, é aquele dinheiro que faz parte de um bolo ali de recursos sujo, um recurso que não foi lavado, não passou pela lavanderia, por exemplo, da lavanderia utilizada pelo Flávio Bolsonaro, que tinha a loja de chocolate, não passou por nenhuma depuração, digamos assim, e esse dinheiro ficou a descoberto, a polícia investigou, e o Ministério Público está para concluir e fazer a denúncia. Dificilmente o Carluxo e a Ana Cristina Valle escapam, escapariam desse caso de alguma condenação, porque não justificaram até o momento. Esse dinheiro vem desde 2005, até o momento, não deu sequer para eles falsificarem alguma nota, inventar alguma desculpa e conseguir se livrarem dessa bucha. É pesado. A Ana Cristina Valle, a gente tem que lembrar que ela também está naquele rolo da compra de uma mansão em Brasília, na qual ela morava, habitava com o Jair Renan, aí a gente pega de novo o Jair Renan em outra ponta de escândalo. Ela mora atualmente na Noruega, dispensou inclusive a cidadania brasileira, é uma cidadã legalizada na Noruega. Até o momento eu não sei como seria a consequência jurídica, não sei se tem acordo de tratado Brasil-Noruega, mas essa é a condição dela no momento. E é mais um... O Chico falou agora há pouco dessa possibilidade do Carluxo no caso Marielle, esse é mais um rolo e bote rolo nisso com o Carluxo, que dificilmente escapará dessa enrascada.